Hoje um dia amanheceu Minha vida se transformou Eu só preciso do que é ver E é pra isso que eu dou valor É dessa que eu vou pra sancionar Fazer música, falar de amor Porque assim a vida fica mais alegre Do que eu gosto de ver você feliz Trouxe uma serra, vou plantar minha paixão As suas águas, uma cara me acende Quero sentir o amor brotar de novo Quero sentir o amor brotar Quero sentir o amor brotar de novo Quero sentir o amor brotar Mas um dia amanheceu Minha vida se transformou Eu só preciso do que é ver E é pra isso que eu dou valor É dessa que eu vou pra sancionar Fazer música, falar de amor Porque assim a vida fica mais alegre Do que eu gosto de ver você feliz Quero sentir o amor brotar de novo Quero sentir que o amor leu Estão irritado Hoje um dia amanheceu O amor brotar O amor brotar O amor brotar